Rapaz, botaram fogo aqui nesse caminhão da BQ aqui, eu não sei se é o de Aureano ou se é do rapaz que fica de lá, sabe? Mas botaram fogo mesmo aqui, ó. Aqui com o Rai Nova, já perto aqui da Cozerno, aqui perto da casa do Neném, tá ali o pessoal trabalhando, entendeu? Ó, foi, botaram fogo aqui agora. Ninguém sabe como é que foi, os bandidos chegaram e pronto, botaram fogo aqui em Cozerno. Aí está o pessoal ali, trabalhando na parte de energia e está aqui agora. Tchau, tchau.